Olá a todas, eu estou de volta com mais um vídeo para vocês. O vídeo de hoje é sobre maquilhagem. Eu vou vos mostrar como é que eu fiz este look de passagem de ano. Eu espero muito que vocês gostem e sem mais demoras vamos começar. Eu comecei, obviamente, pelo primer. Quer dizer, isso é muito óbvio. Eu não fiz a minha pele primeiro porque eu tinha fita cola. Neste tipo de maquilhagens eu optei por fita cola porque assim fica aquela zona do olho fica mais limpa. Não há restos de sombra que caíram. Depois do primer eu apliquei, eu sei que não se consegue ver na câmera, mas eu apliquei uma sombra rosa. Ela é mesmo muito, muito clarinha e está ali apenas para servir de cor de transição. Depois com um pincel angular e sombra, assim um rosa quase bordou, não sei explicar bem. Eu fiz uma espécie de asa e fiz um riscozinho no côncavo e depois, obviamente, esfumei porque aquele não poderia ficar assim. Sobre a cinzenta, maioritariamente, no canto externo do olho. Eu apliquei várias vezes até ficar mesmo com a pigmentação que eu queria. E com o pincel que usámos no início eu voltei a esfumar. Neste tipo de maquilhagens nós temos que esfumar muito para que ele ficar mesmo mesmo bem. Depois com uma cor assim, eu usei um champanhe muito corinho, mas não se podem usar branco. Coloquei na parte interna do meu olho apenas para criar aquele efeito de agradé. E depois com a minha sombra roxa apliquei no canto externo. Eu não poderia deixar de ser o eyeliner, ao qual eu não dei muito por menor. Eu queria algo muito simples e não dei muito por menor no vídeo. Porquê? Porque eu acabo sempre por pôr o espelho à frente, cara, enquanto estou a fazer o eyeliner. Ou seja, não se vê na câmera. Retirei a fita cola e passei à base. Todos os produtos vão estar na caixa de descrição, não se preocupe. Depois da base, obviamente, um corretor bem eficaz ali. E outra vez com a sombra roxa eu apliquei na linha d'água inferior. Não na linha d'água, de pastas pestanas, vocês percebem. Que rímel não poderia faltar e, obviamente, iluminador. Que raio de maquilhagem de passagem dante seria esta? Sem iluminador e sem contorno, não seria. Eu sei. Eu queria, desde já, agradecer-vos por os mais de seis subscritores. Eu fiquei histérica. Eu acho que se eu soubesse sambar, eu tinha sambado. Passando aos lábios, não. Eu não quis pôr os lábios muito fortes porque os olhos já são os chamativos que cheguem. Então, se pusesse um batom forte, iria ficar uma maquilhagem muito pesada. Eu optei apenas por um lápis da Essence, assim, meio para o castanhado. E eu gostei muito do resultado, assim como espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito do resultado. E foi tudo pelo vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam de deixar o vosso gosto lá em baixo. Subscrevam-se se são novos na família. E comentem quais são as vossas expectativas para o ano 2016. E este é o último vídeo do ano 2015. Já sabem que nos vemos no ano que vem. Tchau! Tchau!